Jonsapa, pra ouvir se apaixonar Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganou Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa assim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar Há muito tempo eu sonhava Com amor assim Me fez subir Subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso só engana Todo casal Todo casal só dá certo Quando se dá Eu não concordo Eu não concordo Eu não concordo Deu certo sim, eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim, eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim, eu em você, você em mim Vá embora do meu mundo, não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto, que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir Espere fechar os olhos, não quero te ver sair Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora do meu mundo, não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto, que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir Espere fechar os olhos, não quero te ver sair Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Amigo, pede mais uma, hoje vou beber até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria, vou mandar embora Por essa tristeza, me diz amigo o que fazer Pois não dá pra esquecer o grande amor assim Eu pego e brigo por ela, e ela nem dá bola, e só pise em mim É hoje que eu bebo, que eu brigo, em tempo perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Oh, paixão! Amigo, pede mais uma, hoje vou beber até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria, vou mandar embora Por essa tristeza, me diz amigo o que fazer Pois não dá pra esquecer o grande amor assim Eu pego e brigo por ela, e ela nem dá bola, e só pise em mim Eu pego e brigo por ela, e ela nem dá bola, e só pise em mim É hoje que eu bebo, que eu brigo, em tempo perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Josafá falando de amor, Josafá em ritmo de paixão Não chore, não pense, eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei, do que ontem passei, longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Só planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Hoje eu sei, do que ontem passei Longe e sem te ver, só agora eu fui compreender Que sem você, só planta sem raiz Veja que a saudade, superou toda a maldade, vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De pensar nos dias, de tristeza e agonia, desta vida que passei Que sem você, só planta sem raiz Veja que a saudade, superou toda a maldade, vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De pensar nos dias, de tristeza e agonia, desta vida que passei Todo amor que eu te dei, você nem ligou Todo bem que eu te fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você, até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer-me o quanto eu te quis E agindo assim, você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar o quanto eu te amo Já não quero lembrar o quanto te amei Pois assim eu me lembro do que já me fez Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Todo amor que eu te dei, você nem ligou Todo bem que eu te fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu 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 Traz esta mulher Agora tem um amor melhor que o seu 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 Agora tem um amor Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor 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 Agora um amor acálarei Aqui distante Continuo apaixonado por você Sabe amor Felicidade para nós a indezite Estando longe de você Eu vivo triste A sofrer Nesta doença Sou você o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu vivo triste A sofrer Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Me dá coragem pra que eu possa caminhar Me dá coragem pra que eu possa caminhar Ao ler do livro Me dá coragem pra que eu possa caminhar 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 Não demores nada Não demores nada Me dá coragem pra que eu possa caminhar Me dá coragem pra que eu possa caminhar Me dá coragem pra que eu possa caminhar E você permitir que eu possa caminhar Me dá coragem pra que eu possa caminhar Me dá coragem pra que me dá coragem Me dá coragem pra que eu possa caminhar Masねぇ joga melhor Eu faço isso aqui pra que eu possa caminhar Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer Outro sonho procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada, só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perfez o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou um louco, de ainda te aceitar Deveria te esquecer, outro sonho procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada, só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perfez o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada, só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perfez o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você Estou só Com o nó na garganta, sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você E é você É você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Que morrendo de amor Não pôde ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, não pode ter fim Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Estou só Quero te falar Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Em todas as manhãs Da minha filha Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, anho de luz Iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Estou guiando o meu destino Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, meu grande amor Meu doce amor Meu doce amor Musa preferida Ah, anho de luz Iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, anho de luz Iluminou Toda minha vida A solidão A solidão Que dormiu comigo Não consegui O meu corpo Aquecer E madrugada Gritei Seu nome Chorando Sem perceber Mas a saudade Mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando Meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tô sofrendo Tô sofrendo Feito um louco Vida minha Não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando Machucando o meu coração Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras Nas garras da solidão Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha Não faz assim Juscelino CDS Mandando as melhores Contatos pra Jôs 63 8402 1612 Não Não me digas jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso Com você não brigarei Só lhe peço Que não passem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas um ano eu completei E o presente Mais triste da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Um presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegar ao fim Antes de tudo Quero fazer-te um perdido Me abrace agora Mesmo que sei Teu fingindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegar ao fim Antes de tudo Quero fazer-te um pedido Me abrace agora Mesmo que seja fingindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar Pra Deus me matar dormindo Quero ver Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer da vida Pra viver o amor Lá fora Lá fora sua Lá fora sua está caindo E não vai parar Minha vida pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer nada Não precisa dizer nada Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Vai ser feita Pra nós todos Nem que seja Desta vez E nunca mais E nunca mais Eu só não quero Deixar nada Pra depois Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Vai ser feita Pra nós todos Nem que seja Desta vez E nunca mais Eu só não quero Deixar nada Pra depois Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos Na vida Que o silêncio É melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Esta noite Esta noite Você vai ter que ser Minha Esta noite Vai ser feita Pra nós todos Nem que seja Desta vez E nunca mais E nunca mais Eu só não quero Deixar nada Pra depois Esta noite Você vai ter que ser Minha Esta noite Vai ser feita Pra nós todos Nem que seja Nem que seja Desta vez E nunca mais Eu só não quero Deixar nada Pra depois Eu só não quero Deixar nada Pra depois Contato Meiga 3 8 1 10 20 34 Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim Que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama E acende meu fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar Que te amo? Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você que eu amo É você que eu amo É você quem deita Comigo na cama E acende meu fogo Que mantém essa chama Será que eu preciso gritar Que te amo Que te amo É você que eu amo É você que eu amo É você que eu amo Estou sozinho Estou sozinho Coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Ou o teu amor me falta no meu coração Ou o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto